Vida. Você já parou para refletir sobre a vida? O que é isso? Sejam bem-vindos ao último dia da nossa Maratona dos Mestres no mês de setembro, com esse mestre aqui, o nosso querido livro de merdar. Eu sou Karina de Oliveira, terapeuta holística, e todos os dias estamos aqui falando sobre as pérolas que fizeram muito sentido para a minha jornada de autoconhecimento. Aqui é o ABH Portal Holístico, nós estamos no Instagram e no YouTube. Se juntem a mim, que vai me deixar muito feliz. E a nossa citação de hoje. A vida é um mistério a ser vivido, e não um problema a ser resolvido. Profundo, né gente? Olha só. A vida é um mistério a ser vivido, e não um problema a ser resolvido. O que é a vida? O que nós estamos fazendo aqui? Por que as pessoas pensam tão negativamente sobre a vida? Sobre resolver problema, pagar conta, você vive para quê? Você sabe por quê? O que você tem feito na sua jornada para que não tenham dores? Para que você saiba, nesse seu caminho, lidar com as pedras que estão ali, para te ensinar. Pedras estão para te ensinar, nesse seu caminho. Te ensinar o quê? A ser uma pessoa melhor, ou a construir um muro. Ou a construir algo que você possa passar para os outros, mostrar para os outros, o quão é bom estar vivo. E o que é estar vivo? É você colocar um foco na sua evolução espiritual. É você colocar um foco no amor que existe dentro de você, que é divino, que brilha muito, e pode sim alcançar as pessoas. Para trazer um alívio numa dor, para trazer minutos sentado do lado, para trazer o seu silêncio, e para mostrar o quão divino que você é, que eu sou. Esse Deus que existe dentro de nós, esse poder que nós temos, e a gente às vezes esquece que tem, ou não conhece. Então, é um mistério. Um mistério que pode ser desvendado com a sua procura da sabedoria, do conhecimento. Sim? Aqui ele diz, não é um problema a ser resolvido. Você não tem que resolver nada. Você tem que abraçar as oportunidades de lembrar de algumas lições, de evoluir espiritualmente, de se conectar com o seu eu divino, com a sua essência primordial, que vem do Criador, do todo que está aí. Aí, aqui. Vamos tirar o foco desses problemas, desses desafios. E aí a gente vai aproveitar essa jornada de vida. A gente vai aproveitar cada minuto, cada passo que a gente der no nosso caminho, para a gente ser cada vez melhor, cada vez melhor. Cada momento é uma descoberta. E que a gente tem que aproveitar essa jornada, tem que aproveitar plenamente todos os momentos, todos os caminhos. Caminhos esses que nos vão levar a um. Ao um que nós somos. Vamos, então, abraçar essa vida com amor, com felicidade. E viver plenamente. Vivam plenamente. Sejam felizes. Abracem essa jornada com alegria. E vão se divertir. Tá bom? Um grande beijo. Eu agradeço vocês me acompanhando por esse mês. E o mês que vem tem mais. Quem será o mestre? Até amanhã. E você vai ficar sabendo. Fiquem na luz. Fiquem na paz. Beijo. Até lá. E você vai ficar sabendo. 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 E você vai ficar sabendo.